Galera, o mouse que eu trago aqui hoje pra vocês é o Poneige Ultra Custom Symmetrical, tá galera? É um mouse um tanto quanto difícil de conseguir aqui no Brasil, mas é um mouse bem bacana que eu tava bem ansioso aí pra testar. É um mouse que eu já tô usando faz um tempinho e eu trago o review dele aqui hoje pra vocês. Começando aqui com um breve unboxing, tá galera? Ele vai acompanhar aqui um cabo USB do tipo C, meio cinza e meio branco. Junto também tem um extensor USB, né? Pra gente colocar o receptor sem fio mais próximo do mouse possível. Também acompanha um conjunto extra aí de mouse fits, tá? Que são mouse fits bem grandes. Acompanha também uma tampa, tá? Pra parte superior. O nome Custom, vocês vão entender o motivo, tá? A gente vai dar uma olhada nisso também. O mouse propriamente, que aliás é bem bonito, galera. O mouse é muito bonitinho. E além de um pequeno manual aqui com algumas instruções. Bom, e por que que ele leva esse nome de Custom, tá galera? Primeiramente, é porque você pode comprar ele tanto com case sólida ou com case com furos na lateral, né? Você pode também escolher duas cores, base, né? Que se é preta ou branca, que vai ser a parte da base do mouse. E você pode escolher tanto os botões quanto a parte superior de outras cores. Como por exemplo, um azul, um rosa, entre outras cores, tá? Então ele vem duas tampas, ele vem a furada e a sólida, tá? Vai ter alteração do peso, logicamente. Então a gente pode vir aqui e trocar. Assim como também dá pra trocar os botões, é bem simples, tá? É só puxar esse pininho aqui um pouquinho pra baixo. Puxa pra cima e o mouse fica aí desmontado, tá? Então, essa parte superior aqui é customizável, por isso que leva o nome de Custom. Quando a gente tá comprando no site da Poneige, a gente consegue escolher várias cores lá. Inclusive, escolher se você vai querer sólida ou com furos. Porém, quando chega um produto aqui no Brasil importado por alguma pessoa, por algum revendedor, você vai ter que comprar de acordo com o que ele tem à venda. Quando eu comprei, só tinha apenas a cor branca, tá? Eu comprei no Mercado Livre. Não é um mouse de muito fácil acesso. Se eu encontrar algum, eu deixo o link aí na descrição. Voltando aqui, dando uma olhada no mouse. O receptor sem fio vem aqui dentro, acoplado aqui na base. Isso aqui vai ter um logo que brilha, tá? A gente já vai ligar. E aqui a bateria, tá? Que é removível, porém é meio chatinho de remover, tá? Nem vou remover aqui, porque vai dar trabalho. Na parte de baixo, a gente tem duas opções aqui pra ligar ele, né? A do meio é desligado, obviamente. A gente tem a de cima, que fica ligado apenas o scroll. E a chavinha pra baixo, que liga o scroll e atira a LED aqui embaixo. Bom, falando agora aqui na parte técnica do mouse, ele conta com o sensor PixArt 3370, que tá muito bem implementado. Até mesmo pro mouse sem fio não tem delay algum, tá? Não tem nenhum problema aqui com o sensor. Os switches dos botões principais são Keio GM 8.0, que são excelentes. Um dos melhores switches aí, como eu sempre falo. E a bateria dele, como eu falei, removível, dura aí em torno de 80 horas jogando, tá? Eu não contabilizei pra saber se bateu 80 horas realmente, mas a bateria tem uma ótima duração. E uma carga completa dela leva em torno aí de 2 horas pra recarregar 100%. Quanto às medidas, ele é um mouse de médio pra pequeno porte, tá? Ele vai ter 120mm de comprimento, 60mm de largura e 38mm de altura. E o peso dele varia aí entre 70g até 79g, tá? Dependendo da combinação que você fizer da case. E que no meu caso, em particular, eu prefiro ele mais leve, tá? Eu gosto de mouse um pouco mais leve, não precisa ser ultra leve, mas algo um pouco mais leve pra mim tá legal. Algo acima de 80g pra mim eu já começo a achar um pouquinho ruim. Bom, e agora vamos testar aqui os cliques pra vocês terem uma ideia de como eles são. E bom, como vocês viram, conjunto de cliques é realmente muito bom. É praticamente zero de pré e post travel nos principais. Os laterais são um pouquinho mais macios, tá? É o que é comum, a maioria dos mouses tem botões secundários ali um pouco menos de qualidade. O scroll tem marcações muito bem definidas, ele é silencioso, até não é um scroll muito barulhento. Então aqui pra mim o conjunto de botões tá muito bem implementado. E por último, galera, aqui os mouse fits, tá? Que são grandes, são bem grandes embaixo, um grande em cima, né? Grande pra médio. E eles deslizam pra caramba, galera. São fits assim que tem um ótimo deslize. Já vi gente falando ruim desses mouse fits, falando mal desses mouse fits. Mas eu sinceramente achei muito bom. Na verdade, assim, passa um pouco do que eu gosto, né? Porque eu gosto de fits um pouquinho mais control. Esse aqui acaba sendo bem speed, na minha opinião. Ele tem um deslize ali, parece uma manteiga no mouse pad. E às vezes até acaba comprometendo um pouco a precisão da minha mira. Mas os fits realmente, pra quem gosta desse estilo, vai gostar bastante. Bom, e vamos começar aqui com alguns comparativos. E começando aqui com o G Pro Wireless, tá, galera? Que é um mouse aí de mesma faixa de preço, tá? O G Pro Wireless vai ser um mouse mais comprido. Ele vai ser mais encorpado também. E mais leve, tá? Esse aqui tem 60 gramas. Esse aqui fica na faixa de 70 e poucos. Então, o G Pro Wireless é maior e um pouco mais leve. Um pouco não, 10 gramas é até que bastante pra um mouse, tá? A gente percebe bem essa diferença. Pelo menos eu percebo. Então, o G Pro Wireless aqui é o mouse mais voltado pra um nível profissional, tá? É um mouse muito bom. Eu gosto muito dele, galera. Ele é praticamente o meu principal. Na verdade, sim, eu não tenho o mouse principal. O Poneige, galera, eu tinha uma boa expectativa sobre ele. Mas assim, não acabou virando o meu main. Eu acho que ele é um pouquinho maior do que o Helios XD3. Que vai ser a próxima comparação aqui. Bom, e aqui a gente tá com o Helios XD3 na esquerda e o Poneige. E eu comprei aqui o Poneige na expectativa de que era o mesmo shape, galera. Mas ele é muito parecido mesmo. Muito, mas muito parecido. Mas o Poneige é levemente maior. Coisa assim, milimétrica. Só que o XD3, pra mim, a pegada, pro tamanho da minha mão, tava no limite de um mouse que me dá uma boa pegada. Um pouquinho maior já ia ficar desconfortável. E foi o que aconteceu aqui com o Poneige, tá? Eu tenho uma mão 17,5 cm. Dá um grip excelente, logicamente. Porém, eu ainda preferi aqui o shape do XD3, que é um pouquinho menor e ficou um pouco mais confortável. Consegui ali ter um pouco mais de precisão. Mas ele é basicamente o mesmo mouse, galera. Muito, muito parecido. Milimetricamente a diferença, tá? Infelizmente, isso acabou comprometendo um pouquinho o meu desempenho com esse mouse aqui. Talvez se eu usar bastante, eu me acostume. Mas infelizmente aqui o XD3, ele é um pouquinho pesado pro meu gosto. Então, eu comprei na expectativa de ser mais leve com o mesmo shape. Mas, infelizmente, não deu muito certo. Eu ainda prefiro um mouse um pouquinho menor aqui, como o Helios XD3. Em questão de desempenho, também não notei diferença. Em detalhe, não reparem meus fits adaptados, que eu costumo fazer isso com os mouses, tá, galera? E partindo pra uma outra comparação, até meio injusta, né? O G305 aqui é um mouse de entrada, digamos assim. O Poneige é um produto mais high-end. Mas é mais pra vocês terem uma ideia do tamanho, tá? Então, como vocês podem ver, o G305 tem um shape consideravelmente menor. Vai ser mais fino, tá? Aquele famoso shape ovo. Então, tem bastante diferença, inclusive do peso. O G305 fica bem pesado, porque ele é a pilha. É um shape que eu gosto muito, galera. Muito mesmo. Mas, infelizmente, é um pouco pesado pros padrões atuais, né? Bom, e agora, comparando aqui com o Model O Wireless, um outro excelente mouse, né? Que a gente encontra no AliExpress. Vou deixar o link de todos na descrição, tá, galera? Inclusive o Model O aqui. E, bom, como vocês podem ver, o Model O é um mouse maior, mais largo. Só que ele é mais baixo, tá? O Poneige vai ser mais alto aqui. E o Model O tem a curva mais centralizada. No meio do mouse, né? Centralizada, porque é no meio. E é um pouco mais baixo, tá? Indico o Model O para quem tem mão quase grande, tá? Algo em torno de 19, 20 centímetros. Vai ficar melhor. Para o meu uso, não fica muito bom, tá? Não é muito grande. Bom, e uma outra comparação injusta aqui. Opa, quase cai. Deluxe M800. Mouse bem de entrada, tá? Mouse bacaninha, tá, galera? Mas, respondendo uma pergunta que muita gente me faz. Qual que eu prefiro, o XD3 ou o M800? Sem dúvida, o XD3, o M800 aqui é bem de entradinha. Bem simplesinha. A diferença aqui é pouca. Eu acho que vale mais apenas o XD3. Mas, comparando aqui com o Poneige, tá? Lado a lado aqui. Medidas bem parecidas. Porém, o M800 é um pouco mais baixo aqui, tá? Para mim, a pegada fica um pouco melhor o M800. E é isso, galera, tá? Falando da pegada, experiência com o tamanho da minha mão. O Poneige aqui é um mouse que eu uso um misto de fingertip com palme ou claw com palme, tá? Não fico totalmente palme com ele. Eu acho que acaba sendo um mouse um pouco pequeno para utilizar com a pegada totalmente palme. Então, se você tiver uma mão menor que a minha, vai ficar uma pegada palme bacana. Se sua mão for maior, vai dar para usar uma pegada fingertip. Se for algo aí 19, 20 centímetros. Claw também dá para usar, tá? Até mesmo com a minha mão dá para usar um claw, mas é um claw onde eu apoio um pouco mais sobre o corpo do mouse, tá? Porque a minha mão, como eu falei, é mediana. Então, mouse safe aí para todos os tipos de pegada. Logicamente que só testando você vai saber se vai ficar legal, mas tem um shape bem bacana, bem interessante. Infelizmente, para mim, não ficou tão bom assim. E bom, entre todas as opções que estão aqui na minha mesa, o que eu mais gosto aqui, sem sombra de dúvidas, é o G Pro Wireless Super Light. Que é um mouse que para mim fica uma pegada um pouco mais palme, tendo uma leve folga ali para fazer o microajuste, tá? Mas é um mouse assim que eu gosto muito, muito confortável de usar, qualidade excelente. Em segundo lugar, galera, eu colocaria aqui o XD3, até um mouse aí mais de custo-benefício. Muito bom também, gosto muito dele. Em terceiro lugar, eu colocaria o Model O Wireless. Eu acho o mouse muito bacana. Infelizmente, para mim, a mão fica um pouco grande, tá? Mas é um mouse que eu acho muito bacana. Infelizmente, a Glorious peca aí no padrão de qualidade. Então, pode ser que você pegue uma unidade que não esteja tão boa assim. A minha está praticamente perfeita. E depois, logicamente, eu colocaria o Poneige aqui, tá? Isso é meu gosto, tá? Vou deixar claro, é apenas o meu gosto. E o mais simplesinho de todas aqui mesmo, o M800. E é basicamente isso, galera. Quanto ao Poneige, focando nele aqui, o mouse é excelente, gostei muito. Se ele tiver as características que você acha interessante, pode ir sem medo, porque é um mouse muito bom, muito legal mesmo. Para o meu gosto, infelizmente, não ficou tão bom assim. Embora eu gosto muito de usar ele, às vezes eu até jogo um pouquinho com ele. Mas eu acabo preferindo outros mouses. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí que eu sempre respondo os comentários. Ou estou sempre procurando responder os comentários. Deixa o like para dar aquela força. Se inscreva no canal para ficar por dentro de mais novidade. E até o próximo vídeo.